Aí galera, estamos passando por Diamantino Olha a pirambira aqui, aqui ó Tem uma pirambira, hein Tem casa lá pra baixo Esse gado, Diamantino, que é e Diamantino A cidade aqui fica num buraco da seia Eu acho que nem bicicleta A cidade de Diamantino, eu só morro em carro Porque ia lá no bicicleta aqui Nessa porra aí, quero ver conseguindo lá no bicicleta Consegue não Essa cidade que nós passamos, galera, Diamantino, velho E passamos do lado dela, então não deu nem pra filmar a cidade Agora essa aqui nós vamos passar quase dentro dela Meio beirando, ela assim É Esse aqui é o novo Diamantino É o novo Diamantino Pra cá já tem soja, plantação de soja, algodão Tem muitas empresas pra cá Secador de soja Aqui já tem frigorífico E é a mais bonita cidade pra cá É mais bonita que Diamantino Do que Alto Paraguai, Nortelândia, Denise, Arenápolis Aqui já é mais bonita É aqui, né? O novo Diamantino também É, o novo Diamantino Porque ela é mais projetada O velho não É, aqui é mais projetada O velho não tinha nem como projetar, né? É só morro É muito antigo Tem que ir fincando as casas aonde que desce E Diamantino é bem antigo Então o povo ia fazendo a casa aonde dava É, essa cidade aqui tem história Aí aqui agora nós pegamos a BR Qual BR que é, amor? É a de Mutum ali A 364, né? É a mais movimentada Que a gente pega até lá no Trevo Pra gente entrar pra São José Não, amor Não é a 364, não Essa aqui 364 e lá passa a 163, não é? 163, lá é no Gil Essa aqui nós já vai pra Mas ali vai ter a placa Falando qual BR que nós vamos pegar Que liga São José no Rio Claro Olha que eu moro aqui já há muitos anos Muito tempo eu ando nessa BR aqui E você toda a vida confunde E a 364 pela 163 Eu não conheço os nomes da BR toda Mas ali vai ter a placa Nós já vamos ver Qual BR que é O prefeitão aqui parece que é bom Cuida bem da cidade, ó É tudo bonitinho a cidade Só grão de soja aqui Ou é de milho derramado no meio da pista Passou um caminhão aqui Deixando pra trás aí Dando prejuízo pro fazendeiro aí, ó Se for varrer tudo sem soja Que tá aí, ó Deixa eu ver Acho que é milho Se for varrer tudinho já dá pra Já dá pra engordar uma vaca Aqui nós vamos pegar a BR já Nós não vamos parar Vamos seguir direto, né De Denise aqui De Denise Diamantino Deu 97 quilômetros Zerei lá Aqui tá marcando 97 quilômetros Tá angarado a cerca E a bata que tá Agora aqui nós Eu acho, não sei É Aqui nós dá a preferência E pega pra cá, ó É, pega lá Virando lá na frente Denise Nova Marilândia Santo Afonso Vamos ver se vai falar aqui Qual bem aqui E agora vai ser o sol Que vai bater bem Vixe, o sol agora Vem de frente pra gente Pegou de frente mesmo A linha vai falar Qual BR que é Ó, obter essa sinalização Aqui deve ter um radar Por aqui O sol pegou de frente Meu Deus Não vai adiantar Não tá adiantando Não tá segurando Não tem a coisa Não tem praca Aqui, ali tem uma praca Ali, falou Nossa, que é tempo Já estamos na BR Pegando pra São José do Rio Claro Demantino Retorno Tangará da Serra Lagará da Serra Aqui você segue reto E ali nós deixa De ir pra Tangará E pega São José do Rio Claro Ó, aqui é o novo, olha As casas É o novo Demantino Aqui Passa mais devagar Pra poder mostrar As casas aqui Passando do lado Da cidade BR passa tudo Aqui as casas São todas novas, né É, aqui já tem casa Bonita aqui Ó, um prédio ali Tem casa bonita aqui Olha Olha Metal Artes Olha as casas Que prédio bonitinho Hotelzinho Olha Olha as casas Aí deve ser um monte a menos Reduiz de alta Tá fazendo aí Que bonito Aqui